Olá, meu nome é Paola, sou professora de Biologia da Rede Cromos e hoje a gente vai discutir a questão 133 da prova amarela. Antes de começar a explicação, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal da Rede Cromos. Antes de discutir, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre duas características e dois conceitos da ecologia, que é o aposematismo, que é uma característica da cobra coral verdadeira e essa característica é uma estratégia que organismos venenosos e impalatáveis têm. Esses organismos, geralmente, eles têm uma cor de alarme que vai adverter o predador de que ele é venenoso e isso vai evitar a predação. A vantagem para a cobra coral falsa é que ela, quando faz o mimetismo, ela acaba imitando o ser vivo, que é a coral verdadeira e isso vai ser um recurso para evitar a predação. Então, lembra que tanto a coral verdadeira ser colorida, tanto a coral falsa imitá-la é uma característica para evitar a predação. Então, vamos dar uma olhada na questão, combinado? Na questão, a gente observa o seguinte, a gente tem duas fotografias da coral verdadeira e da falsa coral e a pergunta é qual a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? A gente tem predação na alternativa D, que é o nosso gabarito. Então, você tem a redução da possibilidade dela sofrer em predação, tá bem? Na letra A, a gente tem facilita a captura de presas, isso é falso, porque por conta da cor muito chamativa, que é essa cor de alarme no aposematismo, elas acabam basicamente afastando as presas, porque são muito coloridas nesse ponto. Você tem, na letra B, a diminuição de competição por recurso. Em nenhum momento a questão fala que elas competem por recurso, a questão só comenta que elas vivem no mesmo bioma, isso pode indicar que, na verdade, ao invés de diminuir a competição, elas vão competir ainda mais, porque elas estão no mesmo hábito. Na letra C, a gente tem possibilita a geração de indivíduos híbridos. Se você observar bem, as duas são de espécies e de gêneros diferentes, indicando ali a dificuldade de reprodução e de gerar descendentes, mesmo que sejam híbridos, já que são espécies e gêneros diferentes. Na letra E, não seria o nosso gabarito, porque você tem ali, otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Na real, o fato delas serem muito parecidas acaba dificultando, porque por serem muito parecidas, acaba que uma cobra coral encontra com a cobra falsa e elas vão cruzar e não vão gerar descendentes, já que não são da mesma espécie e do mesmo gênero. Então, nesse caso, a gente tem letra A, é uma desvantagem. Letra B e C, você tem extrapolação. Na letra E, você tem uma outra desvantagem. A única que vai indicar a vantagem relacionada ao aposematismo e ao mimetismo é a alternativa, que é o nosso gabarito novamente, a letra D. Tá bem? Então, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!